Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, uma super cobertura aqui da Copa Sul-Americana 7h15 da noite, a bola rola para Banfield e Santos Vamos trazer a escalação aqui e daqui a pouco a gente vai passar a transmissão também Vamos trazer aqui o time escalado pelo Fabian Ruiz Vamos ver como vem a campo o time do Santos João Paulo, Eduardo Baumerman, Maicon e Kaique William Aranhão e Rodrigo Fernandes Marcos Guilherme, Ricardo Goulay e Felipe Jonathan Lucas Braga e Lucas Barbosa, é um time muito novo Fabian Busto, bota esse time Diego, eu não quero saber de mimimi Aonde vai passar esse jogo, transmissão, Comembol TV Então você que tem aí a TV assinatura, vai na Comembol TV Que você vai assistir Santos e Banfield Um jogo muito importante, válido pela rodada 2, rodada 1 da Copa Sul-Americana Lembrando que só passa o primeiro colocado Então é importante o Santos ir atrás dessa vitória, buscar essa vitória porque só passa um Então o Santos tem que jogar com muita inteligência, tem que jogar com muita força de vontade para conseguir essa vitória E vai ser uma vitória importantíssima que vai conseguir colocar o Santos na rota de vitórias Estamos juntos, muito obrigado aí, se inscreva no canal Não deixe de se inscrever, a gente aqui é o canal de futebol que traz tudo sobre o futebol brasileiro E tudo sobre o seu time de coração Beijo grande no coração de todos, um abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, Banfield e Santos se inscrevam aqui para vocês receberem a notícia Valeu!